A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Paulo... Esse livro não é bom. Viva! Viva! Você mesmo que escreve toda essa zonda louca aí sobre disco voador? Então é com você mesmo que eu quero falar. Eu sou Raul. Raul seja meu velho. Com vocês! O meu parceiro querido! Dom! Paulo! Coelho! Todo homem! Toda mulher! É uma estrela! Tem o direito de falar o que quiser! A gente vai organizar as ideias do nosso amigo aqui. Ah, você vai me torturar, doutor? Ninguém vive de ser escritor, Paulo. Deixa eu escrever. Eu não vou desistir nunca, Cristian. Eu não vou desistir nunca, Cristian. De onde você tirou que ia ser fácil. Por que me sentias? Me has buscado tu. Por poder e por amor de Ram, eu te invito a formar parte da Ordem. As vezes você me pergunta Como que um cara feio como eu pode acreditar no amor de uma mulher tão linda? Não falo de amor quase nada Nem pulo só lindo ao teu lado Tá vendo aquelas pessoas que a Maria tá só respirando? Eu quero morrer vivendo. Você acha mesmo que alguém algum dia vai querer ler essas coisas que você escreve? Eu sou escritor. Não pare na pista É muito cedo pra você se acostumar Nosso menino não se encerra Amor, não desista Se você vai no carro, pode te pegar Bebim, fofô, bebê Se você vai no carro, pode te pegar A gente pode tudo Tá tudo aqui, ó Breve nos cinemas